Obrigado Bruno Marshmello Obrigado Ema pelo Marshmello Eu já falei já Beleza Ata, muito bom Deixa eu ver Calma, vai ver Tá, tá bom, tá vendo, tá gravando ainda Eu não tô vendo É, tá vendo, eu tô vendo, você tá fazendo a mão criação Eu tô fugindo de você, você tá fazendo a mão criação Eu tô fugindo de você Beleza